Há vários anos atrás, os moradores da Francisco Gil, próximo ao centenário, conviviam sem pavimentação. Nós já mostramos aqui com exclusividade na Piemonte, há dias atrás, próximo à Roda Viva, um problema de falta de estrutura, iluminação e uma lagoa que se formava naquela localidade. Hoje, a realidade é diferente. A pavimentação chegou e a gente mostra aqui, mais uma vez para você, o que acontece no local. E com a gente aqui, o secretário de obras da Prefeitura Municipal de Itaberaba, Zito Carneiro. Zito, finalmente, a pavimentação chega aqui na Francisco Gil, uma localidade que sofria há muitos anos com essa falta de pavimentação. A gente já mostrou aqui com exclusividade na Piemonte, um problema logo ali embaixo, próximo à Roda Viva, uma lagoa que se forma ali, todas as vezes que chove. E acreditamos que agora esse problema vai ser solucionado com essa pavimentação. Então, uma novidade para Itaberaba e, claro, a população feliz com a chegada da pavimentação aqui na Francisco Gil. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, Itaberabense. E também boa tarde ao povo aqui da rua Francisco Gil, do pessoal da URBS, que também vai ser beneficiado. Além da Francisco Gil, Sérgio, nós vamos calçar também as transversais, que é o caminho 2, caminho 3, caminho 4. Vamos levar o calçamento até a frente do CAPES e vamos descer até a última casa aqui da Francisco Gil. A primeira etapa vai ser uma área muito grande, né? De calçamento. E tenho a certeza que é um calçamento que o prefeito autorizou fazer essa obra, né? Um pedido do gabinete enderante na época, né? Nós já fizemos a rua São Paulo, a praça ali da Igreja Católica, né? E fizemos quase 5 mil metros de calçamento. E tenho a certeza que essa obra vai beneficiar muito os moradores aqui dessa rua que foram pedindo, que fizeram ao prefeito. O prefeito está assim realizando o anseio de cada um. É isso mesmo. A prefeitura está sendo sensível com esses moradores, não só aqui na Francisco Gil, mas também ali no Cruzeiro, né? Uma localidade antiga. E também o finalzinho ali da Rio Branco estão sendo contemplados com pavimentação. Com certeza. Nós estamos calçando aí a Praça do Cruzeiro, né? 5 mil metros de calçamento. Vamos chegar até ali a Mercurio de Escalmão. E tem algumas transversais ali que vamos fazer também, que é necessário. Quando nós estamos calçando também, já está em fase terminal. O Costa Silva, né? A rua C do Costa Silva e as ruas transversais, uma pracinha. Estamos calçando também. Já estamos jogando meio-fio já nas Malvinas, né? A deputada Henrique Brito começou hoje a jogar meio-fio. Nós estamos com muitas obras aqui de calçamento município, né? Nós estamos também com calçamento na Clécio Andrade, né? Com certeza nós vamos chegar lá. Estamos terminando lá. Depois que terminar o Costa Silva, e assim que terminar o Costa Silva, vamos fazer a Rio Branco. Da Rio Branco já está, já o pessoal lá está assentando meio-fio. E vamos partir lá para Malvina e bairro São João. É uma obra grandiosa que o prefeito prometeu. E assim está cumprindo todas as promessas de campanha do prefeito, né? Para que seja realizada até o final do ano. Secretário Zito, fica aí então as suas considerações finais a Piemonte. Eu quero agradecer a você, Sérgio. A TV Piemonte está fazendo essa cobertura aqui. Todas as obras são coisas boas no nosso município. Nós calçamos agora o monte, fazendo aquela obra belíssima ali no monte, um ponto turístico hoje, né? Com a Praça do Poeta, com aquele mirante, né? Que as pessoas vão ali à noite, né? Sentir aquele paladar, aquela vontade de ser itaberabense, né? E a verdade, quem é itaberabense e quer conhecer Itaberaba, vá até o monte, que aí vem a cidade toda iluminada, a cidade, como as pessoas falaram, que a cidade está no escuro. É uma cidade, todo mundo sabe, é a realidade da coisa. Vá no monte que vem a realidade de Itaberaba. Conhecer o monte, porque é uma obra turística, né? O monte de Bom Jesus hoje é como se fosse um projeto turístico que o prefeito fez para a nossa cidade. Muito obrigado a vocês todos. Estamos aí para qualquer coisa que vocês perguntarem mais ainda sobre obras itaberabas, viu? Tá certo. A gente agradece, secretário. Obrigado. Tudo bem. Muito obrigado, Sérgio. Estou aqui à sua instituição. Obrigado a vocês todos. Ok. Eu acho que é um benefício muito bom para a população da Rua Francisco Gil, tanto como para mim, que sou comerciante da mercearia Brilho do Sol. Há muito tempo a gente estava esperando isso, nunca que chegou. Até que, enfim, João Filho, um prefeito de competência, resolveu, tomou atitude e chegamos aonde está chegando agora. Uma pavimentação muito boa para a avenida. Vai até movimentar mais seu comércio. Com certeza. Eu acredito que vai melhorar 80%. Obrigado. Obrigado.